E olha só, as mulheres enfrentam inúmeros desafios para conquistar um diploma, desde a conciliação entre o estudo, o trabalho, até as responsabilidades familiares. Apesar disso, elas têm demonstrado dedicação e persistência. Confira mais informações com o quadro Educar. Educar. Oferecimento. Faculdade Uninassal. Educar. Aprendizado que forma líderes. E G3 Telecom. A internet que conecta você. A vida da Jeane sempre foi marcada por muita luta e superação. Filha de um comerciante e de uma dona de casa, via nos estudos uma oportunidade de evoluir. Ainda jovem, perdeu o marido, que se envolveu num acidente de trânsito. Pouco tempo depois, um filho. Mas os obstáculos da vida foram enfrentados e Jeane persistiu em se qualificar. Hoje é professora, possui dois mestrados e um doutorado na área de Biologia. Você trabalhar e estudar não é fácil. Quando eu terminei minha graduação, eu comecei a trabalhar, coloquei uma escola que não prosperou, porque você enfrentar uma empresa, criar uma empresa é muito difícil. E depois comecei a trabalhar em outras instituições e sempre querendo progredir. Aí fui pensando em fazer minhas pós, fazer especialização, doutorado. Já esta outra professora, ex-aluna de escola pública, começou a trabalhar aos 14 anos e enfrentou violência doméstica desde a infância. Como a irmã mais velha de seis, sempre foi incentivada a trabalhar para ajudar no sustento da família. Viu nos estudos uma oportunidade de mudar de vida. Hoje, possui três graduações e é especialista em direito da mulher. Além da vulnerabilidade financeira no ambiente, tinha tensões. A gente, criança, via aquele ambiente muito tensionado em relação também a essa questão de alcoolismo na família. Mas aí, eu, criança, observando tudo isso, cresci. E aquilo ali foi também um estímulo de ver toda a situação de vulnerabilidade e ver que tinha alguma saída. Me formei contadora, trabalhei muito tempo como empresária contábil. E depois, eu também tinha um sonho de criança, de ser professora. E tive a oportunidade de ver, é um concurso público, uma edital, ingressei nesse edital, firme a inscrição e tive a felicidade de passar. Apesar de terem menos oportunidades que os homens, são elas, as mulheres, que lideram ranking em graduações e doutorados nos últimos anos. As mulheres, frequentemente, enfrentam preconceitos e discriminação em ambientes profissionais. O que pode levá-la a buscar mais qualificações. Então, talvez esse seja um dos motivos que a gente vê muitas dessas mulheres nesse ambiente acadêmico. E embora as mulheres, elas sejam maioria em graduações e doutorado, essas lideranças, muitas vezes, estão concentradas em áreas menos valorizadas economicamente, como humanidade e ciências sociais. Em áreas de maior retorno financeiro, como engenharia e tecnologia, a presença feminina ainda é desproporcionalmente menor. Estatísticas mais recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostram que 21,3% das mulheres com 25 anos ou mais possuem ensino superior completo. Entre os homens, o índice é de 16,8%. As mulheres também representam 57,5% do total de matriculados em universidades no Brasil. A participação das mulheres no ensino superior só foi permitida no período do Brasil Império, a partir de 1879. E na época, a matrícula era realizada pelo pai ou pelo marido. A diversificação da presença feminina em cursos superiores, que antes eram ocupados predominantemente por homens, reflete não só no avanço nos padrões educacionais, mas também nas mudanças sociais. É uma libertação, né? É uma maneira que elas têm de conquistar seu espaço, de ser dona de si. Sonhos realizados é o meu foco de ter essa necessidade de estudar, não simplesmente por estudar, mas porque eu sabia que seria uma saída de transformação social, que de fato foi.